Então a gente pode até testar para ver onde a gente chegou na última vez. Então eu posso falar assim, olá, vamos ver se ele está funcionando. Olá, que bom ter você por aqui, como posso te ajudar? Então eu posso falar assim, cara, quero meu saldo. Pode ser? Saldo de qual produto? Tá bom? Eu poderia aqui dizer, sei lá, como assim? Produto. Eu sou um cara que a gente está habituado com banco, eu trabalhei 15 anos e mais. Eu sei que você está falando produto, pode ser conta corrente, mas talvez isso aqui seja um termo muito técnico. E aí o usuário que não tem essas terminologias de banco, pode falar, pô, como assim produto, né? Ele quer conta, ele não sabe que conta é um produto, né? Eu poderia fazer essa pergunta. Aqui ele não está tratando, mas a gente vai tratar isso, tá? Porque o que é isso? Isso aqui é um digression, né? O digression é, o bot te faz uma pergunta e em vez de você dar uma resposta, você volta com uma pergunta. Então, eu poderia estar fazendo uma reserva de mesa e falar assim, eu quero fazer uma reserva de mesa. Aí o bot pergunta para você, quantas pessoas? Aí você fala, vocês abrem no domingo? Eu voltei com uma pergunta, tá? Neste caso aqui, ele vai continuar perguntando, porque eu não coloquei nenhuma saída. Eu não posso falar assim, cara, desisto, esquece saldo. Então, uma coisa é sair desse slot, a outra é digression, tá bom? Então, ele está perguntando aqui saldo do produto, eu perguntei como assim produto, e aí eu poderia perguntar de novo. Que tipo de produto eu posso perguntar? Ele deveria saber responder, não sabe, tá bom? A gente está no começo do nosso bot. Então, aqui já que eu sei, eu vou falar assim, CC. Ele vai falar, perfeito, o saldo de sua conta é de mil reais, tá bom? Então, se eu falar assim, qual o saldo que eu tenho? Tem um erro aqui, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente corrige. Então, eu vou começar a brincar com essas coisas, o digression, fazer uma forma de ele falar, não, eu não quero. Porque senão ele vai ficar perguntando, 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 e o bot vai ficar travado aqui. Então, vamos lá, gente, olha só. O que eu vou fazer, primeiro, a gente vai tratar essa questão da variável que ele alimentou. Ele já está com a variável de produto. Então, uma vez que eu dei o saldo, eu quero eliminar essa variável, eu quero zerar essa variável. O que eu faço? Uma das formas, uma forma que eu uso, de novo, muito da lógica, né? Como é que eu saio, como é que é o artifício que eu uso. Mas uma forma que eu costumo usar, isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, nesses três pontinhos, e a gente tem uma série de opções aqui, certo? E aí eu tenho um child node, node above, below. Qual que é a diferença, gente? Como é que você vai organizar isso? É importante, se eu colocar above, gente, eu não posso colocar nenhum node acima do welcome, e nenhum abaixo do anything else, tá? Mas aqui eu vou colocar, no caso, é o child node para saldo. Eu vou explicar por quê. Porque a partir do momento que ele concluir o node saldo, eu quero que ele zere as variáveis. Zerar. Eu tenho uma variável aqui, certo? Zerar a variável. A condição, eu vou colocar falso. Gente, é uma lógica minha. Falso. Nunca vai entrar aqui se a condição é falsa, né? E aqui, ó, tá vendo os três pontinhos do lado direito? Eu vou clicar, e aí eu tenho um open context editor. O que é o context editor? Dentro do Watson Assistant, ele trabalha com a ideia de contexto, né? Então, eu posso criar variáveis de contador, por exemplo. Eu poderia aqui, qual produto você quer o saldo? Aí ele fala qualquer bobagem. Aí, qual produto? Fundo, ele nem tem fundo. Qual produto? Enquanto ele não falar conta, corrente ou poupança, de acordo com a nossa lógica, ele vai ficar perguntando. Eu poderia colocar um contador aqui, a partir de três, quatro vezes, eu posso dar uma mensagem para ele e falar, cara, desculpa, eu não estou conseguindo te ajudar. Você quer falar com o operador, com o ser humano, né? Por exemplo, então, existem alguns artifícios, a gente vai mostrar isso aqui também. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui o context. Aliás, isso aqui é novo, deve ter um mês e meio, mais ou menos. Eu não tinha o context, eu tinha que fazer uma edição no JSON por trás. Mas no context, eu tenho uma variável dele, que é produto. Se ele me fala memória, a gente confirma produto. Eu vou jogar num. Então, a partir do momento que eu dei o saldo, eu perguntei o produto para ele, fiquei insistindo, ele me falou, eu dou o saldo para ele e coloco nu. Tudo bem? E zero. Gente, saldo de conta corrente não é uma resposta estática. A gente está aqui fazendo um modelo para que, depois que eu colocar um orquestrador, eu vou verificar o saldo desse cliente numa base de dados. Tudo bem? Então, aqui está fixo. Não tem problema. Quando eu tiver um orquestrador, um controller, para quem aí conhece MVC, eu vou identificar, vou interceptar essa conversa. Eu vou falar, opa, a intenção é saldo e é de conta corrente. Aí eu não pego a resposta estática e vou na conta. A gente vai ver como é que faz isso, tá bom? Olha só. Aqui eu vou dar um nu. Aqui eu acho que zero. Legal. Vou fechar. Então, zerei. Olha, tem uma outra coisa. Ele não entra para cá automaticamente para o charge, tá? Então, eu vou ter que usar uma outra opção. Dentro do próprio saldo aqui, ó, clico nos três pontos. E aí eu vou lá no jump to. Eu vou dizer, cara, existe alguns momentos, dependendo do cenário aqui, que eu preciso fazer com que ele pule para um outro node, né? Porque uma vez que a condição é verdadeira no node, ele resolve aquilo e cai fora. Existem, por exemplo, alguns exemplos que a gente tem uma resposta. E para todas as respostas, eu tenho uma outra, do tipo indicação de um site, ou coisa parecida, uma questão de marketing. Então, eu respondo alguma coisa e dou um jump to para ele ir para um outro nó, que é um nó fixo, por exemplo, tá? Aqui, ó, ele está esperando saber para onde que ele vai pular. Eu vou clicar aqui no zerar variável, né? Ele diz, cara, o que eu devo fazer quando eu chegar nesse node? Eu devo aguardar a entrada, né, do usuário ali, ele digitar alguma coisa. Eu devo verificar a condição desse node? Não, que é falso. Se eu for mandar verificar a condição, ele cai fora. Ou vou direto na resposta? Direto na resposta. Ok. Isso aqui, agora, ele corrigiu essa questão. Vou dar um clear, né, e vou falar agora para ele. Que é o meu saldo já. Ele vai perguntar, de qual produto? Eu vou falar poupança. Tá bom? Aí eu vou falar assim, qual o meu saldo? Então, eu coloquei o nome da variável errada, gente. Então, vamos lá. Ah, produtos. Então, tá certo. Ok. Então, aqui é para zerar a variável produtos. Aqui, ó. Por isso que ele não zerou ali. Tinha alguma coisa errada. Perfeito, não tem problema. Aí eu vou de novo aqui, no clear. Qual o meu saldo? Ele não sabe de novo, porque agora eu zerei. Porque agora funcionou. Eu coloquei aqui, desse jeito. E ele vai dizer, perfeito, o saldo de sua poupança é D. Tudo bem? Então, a gente fechou a questão aqui. Agora, vamos trabalhar o de Gration, né. O de Gration, ele, aquela hora, eu perguntei assim, como assim produto? Eu vou, vamos perguntar, por exemplo, uma pergunta que a gente poderia falar, mas qual produto? que eu tenho, né. Então, vamos criar aqui, ó, intenção. Então, vamos trabalhar com de Gration. Vou dar um A de Intent. Pessoal, eu vou andar, vou correr rápido aqui. Eu não imagino que alguém esteja me acompanhando, se estiver tudo bem. Mas depois vocês podem olhar com calma e fazer passo a passo, tá bom? Aqui, vou colocar tipos... Gente, isso aqui é uma forma, tá? Quais produtos eu tenho? Essa é uma pergunta. Posso falar assim, que tipo de produto eu possuo? Opa, fiz errado aqui. Que tipo de produto eu possuo? Me diga, quais produtos eu tenho aí? Vou dizer assim, não sei o produto eu tenho. Posso falar assim, que tipo de produto eu posso perguntar, tá? Cinco é o suficiente, como a gente já falou. É um começo. Óbvio que isso aqui, ele vai se aperfeiçoando. A base de eu olhar o Analytics, eu olhar o meu log, olhar, fazer curadoria. E aí eu começo a melhorar isso aqui, se eu achar que faz sentido eu colocar outras variações. O Watson, ele tá usando aqui, agora tá em training, vocês estão percebendo aí. Deixa eu comentar um pouquinho aqui. O Watson time training, né? Significa que ele já capturou essas informações aqui pra essa nova intenção chamada tipos-produto. E tá em training, ou seja, ele tá criando regras, né? Baseado nesses exemplos que eu dei, pra entender o que que é, pra ele... Como é que ele entende que a intenção é tipos-produto, né? Então eu dei algumas variações aqui, não todas, não é preciso. Por isso eu tô usando aqui o Machine Learning, né? Por trás de tudo isso. E deixa ele training, tá? E aí vamos lá pro integration. Então deixa ele tá em training, não tem problema. Então eu criei mais uma intenção que é tipos-produto. E aí eu vou no diálogo. E se a pessoa perguntar simplesmente que tipo de produto eu posso perguntar, eu vou criar aqui, ó, em qualquer lugar entre o primeiro e o último, eu vou dar um add node below. E aqui é, vou chamar tipos-produtos. E aqui eu vou colocar a intenção, né? Aqui na condição é uma intenção, é tipos-produto, tá? Então, eu diria assim, tá, perfeito. Você pode obter informações sobre contracorrente ou poupança. Tudo bem? Então se ele fizer uma pergunta em qualquer momento, independente daquele slot, que tipo de produto eu posso perguntar, quais são os produtos que eu poderia perguntar? Então, gente, aqui, ele pode dar uma certa ambiguidade com o empréstimo. Lembra que empréstimo tinha um tipo de produto, né? Mas tudo bem, eu estou fazendo de forma que não vou dar esse tipo de problema aqui, mas é importante a gente saber disso, porque no mundo real, no projeto real, eu preciso tomar esse cuidado, né? Porque tipo produto, tem tanto produto de empréstimo, qual o tipo de produto que você tem, como produto, tipo produto de contracorrente, tal, certamente, tá? Perfeito, você... Ah, não, aqui você pode obter informações sobre contracorrente ou poupança, tá bom? Simples, aqui, né? Eu posso, de novo, desculpa, é... Produtos... Vou perguntar pra você. Perfeito, você poder obter informações sobre contracorrente ou poupança. Então, isso aqui ele já responde, né? Ah, eu posso deixar esse cara aqui, e aí eu vou vir aqui no salt. Eu vou dar no customize. E aqui eu tenho o integration, tá? No integration, eu posso dizer que esse é o integration, ou seja, que vai entrar aqui, ou seja, alguém vai fazer uma pergunta em vez de dar uma resposta, e eu posso cair pra cá, ou seja, into ou away from, né? Ah, aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver, gente, agora que eu vou fazer um certo. Agora não é o branco. Ah, no integration, into desload. Não, não é isso mesmo, é isso mesmo, é isso que eu quero. Eu quero ligar esse cara, eu quero desligar esse cara, e aqui eu quero este cara, tá? Eu quero um integration aqui dentro, ou seja, eu vou permitir que ele faça uma pergunta fora do... Tá dentro do contexto, mas ao invés de ele me dar uma resposta, ele acaba me perguntando alguma coisa, eu vou dar um apply, tá? Aqui, aonde eu tenho um tipo de produtos, eu vou dar um customize, eu vou dar um integration, e vou dizer que esse integration é um... Ah, ok, então esse é o into, né? Então, tá explicado aqui, então, eu realmente falei bobagem pra vocês. Então, esse é o into, e tô falando o seguinte, se alguém, se isso aqui for usado como integration em qualquer outro lugar, ele vai retornar depois que ele responder isso aqui, tá bom? É isso que eu tô dizendo. E aqui, ó, no saldo, customize, eu vou vir aqui, ó, no integration, então, o integration é esse cara aqui, ó, tá? Ele vai sair daqui, e ele só vai pro integration se ele voltar, tudo bem? Então, ele só vai permitir fazer o integration, aqui eu vou desligar esse cara aqui, ó, tá? Então, apply. E eu acho que tá funcionando. Tudo bem, gente? Então, assim, recapitulando. Primeiro, independente de qualquer coisa, Rogério Lima, tá na hora aí, Carlos Alexandre, Rogério, Rafael, Carlupis, quem mais? Alan, Bartolomeu, Romerito, tá aqui, João, Caio... Aqui, gente, olha só. O que que eu fiz? Eu creio uma intenção pro cara perguntar a respeito do tipo de produto, o cliente, né, aqui. Então, isso aqui basicamente é, o Watson entendeu, que ele perguntou quais são os produtos, que eu posso perguntar, que tipo de produto. Ele vai perguntar, perfeito, você pode obter informações sobre conta corrente, eu vou passar. Beleza. Funciona. E aí, eu fui lá dentro, aqui, do saldo daquele slot, e coloquei em customize, para que ele, aqui em integration, eu tivesse um integration do tipo away from, ou seja, eu tô permitindo que ele me faça uma pergunta a respeito de alguma coisa aqui dentro, né, dentro desse slot. Ou seja, eu tô falando de mesa, tô falando de pedido de pizza, e ele pergunta onde que fica o endereço da pizzaria. Então, eu vou permitir, mas só permitir ele ir para um outro nó, se ele voltar para cá. Então, essa é a definição aqui, tudo bem? E aqui, né, aqui no tipo de produto, eu tô fazendo de outra forma. Eu venho em customize e falo, ó, eu tenho um integration aqui, mas não é away from, aqui só o into tool, né, into. Ou seja, ele vai receber um integration aqui, ele vai ser objeto de uma pergunta, mas ele vai ter que retornar after integration. Ou seja, após ele responder, ele volta da onde ele saiu. Ou seja, eu posso usar esse cara aqui, não só para o nó de saldo, mas eu poderia usar para o nó de cancelamento de produto, eu tô fazendo cancelamento. Qual produto? Ele cai para cá, ó, você pode obter... Então, qualquer um, ele vai para cá, responde e volta. Apply, eu acho que tá funcionando. Então, vamos fazer um buy it. Vou dar um clear. E aí, eu vou fazer o seguinte. Quero meu saldo. Saldo de qual produto? Que produto? Perfeito. Você pode obter informações sobre conta corrente ou poupança. Então, ele já entendeu. Eu coloquei que produto, essa avaliação nem tinha assinado, mas ele entendeu o contexto aqui. E aí, ele falou, tá. Ele, então, foi lá, o integration, permitiu que ele saísse, procurasse essa intenção. E aí, ele viu que tinha um integration, que é o return depois do integration, tanto que ele só aceita sair se ele tiver um nó que tem retorno. Ele respondeu que tinha um nó e voltou para cá. Então, ele falou, perfeito. Você pode obter informações sobre conta corrente ou poupança. Saldo de qual produto? Então, aqui ele sabe. Então, tá. Eu posso até falar de linguagem natural, né? Ah, tá. Quero dar conta corrente. Perfeito. O saldo de sua conta é de mil reais. Tudo bem, gente? Então, esta é uma forma. Agora, outra coisa, né? O cara pode perguntar ou falar que não, não quero mais o saldo. Porque senão ele vai ficar perguntando, é o saldo de qual conta, é o saldo do quê? E aqui eu já tenho um integration que eu posso contar, mas qual produto ele vai perguntar? Ele vai dizer conta corrente ou poupança. Eu posso te dar informações. Então, pode ser que ele cancele. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui vamos em intenções. Deixa eu até ver se no general, eu tenho um end aqui, né? Deixa eu ver que eu tenho de exemplo do end. Ainda não tem. Não, com licença, eu tenho que ir agora. Desculpa, estou cansado. Beleza. Então, ótimo. Então, vamos voltar aqui. Eu vou tratar no dialog, no caso, general end. Vou tratar normal, add node below, né? Gente, eu coloco na hora que eu quiser, porque ele para no nó que a condição foi verdadeira. Então, pra mim, isso aqui não altera nada, tá? Neste caso aqui. Aqui, vou colocar encerramento. E aí, a intenção, eu vou colocar aqui, intents. Aqui, na verdade, eu vou na condição, no if bot. Vou colocar intents. Eu vou em general end. Em general end. Se a pessoa for tchau, não sei o que, eu vou dizer o seguinte. Sem problemas. Estarei aqui. Quando precisar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já falei isso várias vezes, né? É importante, tá? Eu, Sérgio Gama, estou desenvolvendo o bot. Desde identificando intenções, quais são as entidades possíveis. E criando aí meu fluxo de diálogo. E colocando as respostas nesse fluxo de diálogo, óbvio. Pessoal, num projeto real, eu vou ter pessoas como o Caio Calado aqui, tá? Gente experiente com a experiência de usuário, com design. Eu vou ter pessoas experientes com um projeto mais robusto. Preferencialmente pessoal com experiência linguística. Pessoal de comunicação. Estou dando resposta pra um cliente aqui, né? Então, não é um tecnólogo que está dando resposta. Se o cliente falar isso, eu vou responder isso. Não. Eu vou ter que estar com pessoas aqui. Então, é muito skill esse projeto, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente está mostrando pra vocês como é que funciona. Então, não tem problema. Eu vou fazer de ponta a ponta. Generalmente, sem problemas. Estarei aqui quando precisar. Tá? Então, se ele finalizar essa conversa... É... Tá bom. Opa. Aqui não. Tá me dado errado. Aqui. Tá bom. Preciso ver. Sem problema. Você estaria aqui quando precisar. Tá? Então, funciona. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no saldo. E vou dar um manage handles. Tudo bem? E aí, eu vou dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Aí. Aqui, ó. Eu vou dizer. Cara, se for um general ending, tá? Eu não vou colocar a resposta. Eu poderia fazer um integration. Mas eu disse só que eu aceito o integration se ele retornar. Então, se eu for pra lá, ele vai retornar pra cá. Eu poderia usar isso como integration. É uma lógica. Ou seja, se eu perceber, se eu perceber, se ele falar assim, né? Eu preciso ir, eu vou lá, eu vou pra lá e dou aquela resposta, dizendo, ó, sem problema. Estaria aqui quando precisar. Mas quando eu chegasse aqui, eu teria que saber que eu tenho que sair, né? Eu poderia, uma lógica seria, naquele general ending, eu poderia criar uma variável chamado sair. E aqui, eu só continuar perguntando se ele tiver a variável sair. Vamos fazer isso? Eu vou fazer. Agora eu fiquei curioso. Eu nunca fiz. Descart changes. Mas eu vou fazer. Não sei. Vamos lá, gente. Vamos fazer junto aqui, ó. Ah, cadê, 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 cadê? Pô, eu não coloquei o rendinho. Encerramento, tá aqui. Tá bom? O que eu vou fazer? Aqui, eu vou dar, dentro do encerramento, eu vou dar um op context editor. Vou criar uma variável chamada sair. E vou dar um true. Opa. True. Tá? Então, o general end set context. Se ele cair aqui, eu vou colocar um true. Perfeito? Bom, aqui, no saldo, eu vou dizer o seguinte. Eu só vou perguntar isso aqui, ó. Tá vendo a engrenagem aqui no slot? Isso aqui é uma lógica. Eu não sei se é melhor não, tá, gente? Sinceramente, já tô meio... Ah, se o produto não está apresentado aqui, eu vou colocar aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui, ó. Eu tenho... Eu quero habilitar a condição. Então, a condição... Eu vou colocar aqui, ó. Note. Se não for sair, ele entra e vai pedir esse slot. Tudo bem? Acho que eu confundi esse negócio aqui. É, sair, produto. Ele vai perguntar do produto. Ah, e aqui, ó. A resposta, não. Ele não vai perguntar, não vai fazer nada. Ah, vamos dar um save, gente. Deixa eu ver aqui. Que loucura que eu fiz aqui. É, aqui eu coloquei sair. Aqui ele só vai fazer se for sair. A gente vai ter um problema, né? Porque uma vez que ele falou tchau, se ele voltar a falar, então, mas pensando bem, quero o saldo da conta, o sair vai estar lá. Ele não vai mais perguntar o produto se não tiver, tá? E aqui eu também tenho que fazer o seguinte, né, gente? Eu vou ter que fazer, ó, brincadeira, vai longe aqui, ó. Customize. Eu vou ter que colocar múltiplas responses aqui, ó. Apply. E aqui, ó, se o bot, se not sair, ele vai responder isso aqui. Tudo bem? Caso contrário, não vai fazer nada. Vamos ver se funciona essa loucura? Não sei. Vamos ver, que medo. É, quero o meu saldo. Como eu falo assim. Tem que sair. Ele não entendeu aquilo, tá? Ah, ele colocou o General Engine. Desculpa. Ah, tá. Eu sei. Porque é o seguinte. Aqui, eu preciso colocar aqui, o encerramento, ele, em Customize, lembra do Digression, ele é um cara que aceita isso aqui, mas ele tem que retornar. Então, esse é o problema. Vou dar um Clear. E aí, eu falo assim. Que é o meu saldo. Aí, eu vou falar assim. Deixe. Pra lá. Desistir. Ou então, eu falo uma bobagem. Falo assim. De controle do que? Eu falo do fundo. Eu não sei. Sei lá. Ele fala de saldo de qual produto? Eu falo assim. Deixe pra lá. Ah, deixa pra ela não entender. Então, aqui, deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Preciso. Sair agora. Sem problemas. Estarei aqui quando precisar. Só que ele não saiu. Então, não funciona. Não é ruim. Saldo... Aqui, ó. Saldo. Aqui, ele só vai perguntar se não for sair. Vai sair mesmo, é isso? Aqui, ó. Ah, encerramento. Sair. Sair. É igual aqui. Generalend variável set. Sem problema. Estaria aqui quando precisar. Ele colocou aqui a variável. Opa. Olha, estamos escutando, sim. Caiu. Vamos lá. Talvez eu estou falando um pouco baixo aqui, né, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz alguma bobagem. Lógico que eu fiz, né? Se não está funcionando, né? Aqui. Eu venho aqui. Eu coloquei como condição, né? Que foi isso aqui, ó. Eu habilitei a condição, né? Na resposta... Na resposta... Eles só vão entrar aqui se não for sair. E eu sair. Vamos nessa condição. Isso aqui tem que funcionar, né? Então, se sair... Se note sair... Note sair tem que funcionar. Dollar note sair. Saldo de qual produto? Ele inclui de qualquer jeito. Crite mil, conta de variável. Vamos ver se é isso aqui, gente. Vamos ver se é isso aí. Vamos fechar esse cara. Vamos tentar. Só vamos fazer de outro jeito, tá? Eu inventei aqui agora e eu não faço ideia. Senão a gente vai acabar perdendo tempo aqui. Vamos fazer de outro jeito, tá? Opa. Qual o meu saldo? Saldo de qual produto? Deixa eu ver uma coisa. Se você... Ele saiu. Ele falou, mas ele saiu, tá? Na verdade, o único erro aqui é que ele colocou a mensagem. Então, deixa eu pensar aqui. Ele perguntou... Saldo de qual? Eu falei que tem que sair. Ele foi pra lá. Foi pro... Encerramento. Eu vou fazer de outro jeito, gente. Tá? Pode ser? Pra fazer diferente, eu vou fazer de outro jeito. Aqui eu coloquei managing handles. Não, não coloquei. Eu vou... Fechar esse cara. Vou fechar esse cara e vou fazer de outro jeito. Aqui, ó. Encerramento. Eu não vou colocar integration, customize. Isso aqui funciona. Só preciso acertar alguma coisa aqui. Aqui. E aqui eu vou fazer diferente. Em vez de fazer esse cara aqui... Não, aqui não. Aqui eu tenho que pro saldo. Saldo, tá? Eu vou no managing handles. No managing handles, eu vou dizer o seguinte. Se for intenção, general engine, eu vou tratar aqui, tá? Sem problemas. Quando precisar. Aqui eu vou dar um context. E aqui eu vou dar um sair. To. Ok. Save. Agora, aqui. Aqui. Manage handles. Aqui eu continuo. A cheque do produto. E aqui eu tô dizendo só se for not sair. Produto. Vamos ver se isso funciona. É isso. Deixa eu ver. O que que eu falo pra gente fazer aqui? Eu quero meu saldo. E aí ele fala assim. Ah, mas aí ele fala assim. Qual produto? Eu posso perguntar. Né? Esse é o delegation. Isso tá funcionando. Ou seja, em vez de eu responder qual produto, eu falo. Mas eu não sei qual produto. Né? Ele vai falar assim. Ah, perfeito. Você pode obter informações sobre conta corrente ou poupança. Saldo de qual produto? Eu vou falar. CC. Aqui funcionou, lógico. Né? Isso já tá funcionando. Qual o meu saldo? Aquilo que a gente tá fazendo aqui é assim. Tem aqui. Tchau. Ele fala. Agora funcionou. Funcionou? Funcionou, gente? Olá. Então vamos lá de novo. Quero meu saldo. Aí ele pergunta. Ah, que bom ter você aqui. Como posso ajudar? Ah, tá. Aqui tem um erro, né? Aqui o erro é o seguinte. O sair ficou, né? Então, qual o problema? Aqui, ó. Eu preciso aqui, ó. No zerar variável. Aqui, ó. Eu preciso aqui, ó. Colocar um adverbal. E aqui o sair. Falso. Tudo bem, gente? Porque a variável, eu alimentei com o true, que eu tava saindo. Ele ficou com o true. Eu voltei e falei, oi, eu quero o meu saldo. Ele, né? Então, assim, ó. Eu vou fechar esse cara. E aí, vamos de novo. Vou dar um clear. E eu vou falar assim. Oi. Quero o meu saldo. Aí ele fala, saldo de qual proguê? Ele falou assim. Como assim? Vamos ver se ele vai entender isso aqui, né? Quais são? Eu falo, perfeito. Você pode obter informações sobre conta, corrente ou poupança. Saldo de qual produto? Eu vou falar assim. Tem aqui. Eu vou falar, sem problemas. Quando quiser, estaria aqui. Tá funcionando, gente. E aí eu vou falar assim. Oi. Ele falou, oi. Me diga como posso te ajudar. Então, assim, estou querendo o meu saldo. De um jeito. De qual produto? Aí eu posso... Já fiz o integration, né? Eu comprei quais os produtos. Eu posso falar direto. Poupança. Ele me deu o saldo. Então, está funcionando. Deixa eu ver. Não sei se eu não corrijo nada aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz foi managing handles. Basicamente, no slot. O managing handles é se vier qualquer pergunta, uma outra pergunta qualquer, eu posso tratar aqui. Então, o general ending, se de alguma forma ele está finalizando essa conversa, eu estou dizendo para ele, sem problemas. Quando eu precisar, estarei aqui. E aí, eu criei uma variável, neste momento, chamada de sair. Porque se eu percebi que a intenção é general ending, ele está encerrando o papo. Então, eu dou sair. Para que eu dou sair? Porque quando eu chego aqui, aqui, onde ele fica perguntando qual produto, eu coloquei uma condição. Eu liguei aqui, enable condition. E só entro nesse slot se a condição for not sair. Tudo bem? Então, ele funcionou. Está funcionando. Perfeito. Gente, isso aqui depois eu vou disponibilizar esse bot que eu estou desenvolvendo. É um JSON. Eu vou colocar no GitHub, para vocês aí, quem estiver acompanhando. Legal. Vamos fazer o empréstimo, gente. Aqui, como é que eu faço o empréstimo? Em algum lugar, depois do saldo aqui, por exemplo. Aqui, vou colocar aqui, opa, add node below. E eu vou tratar empréstimo, que é bem parecido. Não tem um nome aqui, ó. Só que eu vou tentar data, tudo, né? Empréstimo. A condição e intenção é empréstimo. E aqui a resposta, na verdade não é a resposta, eu vou dar um customize, porque eu vou ligar slot, tá? Eu tujo outras informações aqui. Eu acho que talvez depois eu vou ligar isso aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. Aqui, eu preciso do tipo de empréstimo. Que tipo de empréstimo você quer? Tudo bem? Tipo de empréstimo, vou colocar um outro slot. Eu também preciso, a gente combinou de fazer aqui o valor, né? Qual o valor do empréstimo. E aqui, eu posso perguntar pra quando. Então, eu vou colocar assim, ó. Para quando, tá? Então, se a pessoa tá pedindo empréstimo, eu preciso saber que tipo, qual o valor e pra quando. Ok? Neste caso, eu sabendo, eu vou dizer o seguinte, eu vou responder, ok. Empréstimo de, vou colocar aqui, tipo empréstimo, certo? Tipo empréstimo, tipo empréstimo, no valor de dólar, currency, para dólar, date, O, desculpa, trocou, sabe? Com sucesso, tá? Tá aqui, ó. Processado com sucesso. Poderia já, isso de confirmação. Você confirma, sim ou não? Se não, eu, ok, e volto, começo a perguntar de novo. Aqui, eu tô supondo que se eu tenho essas três informações, cara, eu vou processar, tá? Lógico, aqui quando eu tenho o controle, o orquestrador, eu tô verificando até limite. Então, qual o empréstimo que você quer? Ah, eu quero um empréstimo CDC no valor de 100 mil reais. Eu poderia ter como resposta, através de uma interação no orquestrador ali, ele interceptando, eu verificar o limite aprovado e dizer, ó, infelizmente a gente não pode, a gente não tem esse limite aprovado. Mas eu tenho aqui um limite pré-aprovado de 40 mil, mas aí eu preciso do orquestrador. Ok, empréstimo, tipo empréstimo no valor, blá, 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 blá. Legal. Então, eu tenho aqui, tipo empréstimo, curva incidente. Eu preciso fazer o mesmo esquema, gente. Não tem jeito. Eu vou ter que vir aqui. Vou ter que colocar aqui, ó, addshardnude. E vou chamar de zero variável. Aqui é falso. E aqui eu vou colocar o context. E aí eu vou colocar comens é igual a null. Vou colocar aqui tipo empréstimo é igual a null. E aqui eu vou colocar, a gente pediu tipo empréstimo, o valor é data, né? Então, eu tenho um date aqui, que é null. Ok? Aqui, ó, eu vou dar um jump to, um jump to para zero variáveis e dizendo que eu vou ter a resposta. Ok? Uma vez que eu for pra cá, aparentemente deve estar tudo certo. É, eu vou dar um clear, né? E aí eu falo assim, olá. Qual o saldo de minha conta? O saldo de sua conta é de mil. Que tipo de empréstimo você quer? Eu falei, não, preciso de um empréstimo. Pessoal, pode ser? Qual o valor? Eu quero... Para quando? Hoje? É hoje. Ok, empréstimo de pessoal, aí o texto que eu coloquei, né? Tá errado. No valor de vinte mil reais para hoje, né? Três dos seis processado com sucesso. Tudo bem? Então, a parte do What's Assistant, eu não sei se eu já passei por tudo que eu tinha que falar para vocês no geral, né? A gente falou do Context. Aliás, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer algumas... Gente, vamos para a gente terminar essa parte, porque eu quero pular depois para outros. E aí, conforme o decorrer, a gente vai dando dica. Porque eu queria cobrir a parte do Assistant até aqui. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Só para vocês verem. Tá vendo? Esse aqui não é legal, né? Para 13. De repente, eu quero fazer para esse... Para segunda-feira, para quarta. Como é que eu faço isso? Não é possível fazer essas coisas aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? O empréstimo, eu vou pegar aqui, ó. E na hora que eu for... Aliás, aqui, ó. Eu poderia, no texto, já colocando assim. Perfeito. Vou empréstimo de, né? E colocar o valor. Posso usar as variáveis aqui dentro, certo? Lógico. Óbvio. Aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte. Aqui eu posso fazer... Colocar isso aqui, ó. Significa que eu vou colocar um código aqui dentro. O date, eu vou usar aqui o format, date, time. E eu vou pegar o dia da semana. Aqui, ó. Aqui, cinco esse. Cinco. E eu vou terminar esse bloco. Tá? De comando. Ok. Perfeito. Tá? Então, já estou começando a brincar com a formatação. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Não, aqui eu já acabei. Vamos fechar isso aqui. Deixa eu ver se está certo. Aqui, empréstimo de... Empréstimo... Não, vou tirar o B aqui, que ficou esquisito. Não, ficou legal. Tipo empréstimo no valor de currency para dentro de um bloco que vai ser executado. Pessoal, nós tivemos um problema de internet. Eu vou finalizar aqui, então, tá? Vou gravar esse vídeo aqui, com esse formato que a gente está dando aqui para a data. Aliás, isso aqui deixa eu arrumar. Isso. Isso aqui também. Tá, o empréstimo. Legal. Vamos aqui. Deixa eu ampliar novamente. Preciso de um empréstimo, tem jeito? Então, ele vai falar que tipo de empréstimo você quer. Eu vou dizer... Empréstimo pessoal. Ok. Qual o valor? R$ 1.000 só. Para quando? Nesta segunda. Opa, ele... Ah, escrevi errado. Nesta segunda. Legal. Então, aqui é o empréstimo pessoal. Ele pegou a data de segunda. Hoje aqui a gente está no sábado, dia 16. No valor de R$ 1.000 para segunda-feira processado com sucesso. Então, era isso. E a gente não tinha finalizado essa parte. Na sequência, a gente vai finalizar o assistente falando de rejex. Eu acabei não falando de rejex. Beleza? Então, é isso, gente. Valeu. Obrigado. Show de bola.